Agora Chico Buarque é do novo Ele me comia com aqueles olhos de comer fotografia Eu disse tiz e de goze em goze Fui perdendo a goze até sorrir feliz E voltou, me ofereceu um drink e me chamou de Anjo Azul Minha visão foi desde então ficando aflomar Como no cinema me levava às vezes uma rosa e um poema Fogo de luz eu fiz uma gema me desvilinguindo toda o sol do blues Ah, o som do escote disse que meu corpo era só dele aquela noite Eu disse please, já vi no decote Disparei com as faces burras e feliz E voltou, não derrabei no show com dez poemas E um porquê, eu disse adeus, já volto com os meus Como a turma, como a mãe esposa Disse ele que agora só me amava como esposa Não como está, ele ama suas rosas Me beijou as rosas e me beijou no altar Nunca mais uma dança Nunca mais cinema Nunca mais drink no dança Nunca mais ti, nunca me esperança Uma rosa nunca, nunca me mais feliz Nunca mais româncio Nunca mais cinema Nunca mais drink no dança Nunca mais ti, nunca me esperança Uma rosa nunca, nunca mais feliz Nunca mais feliz Nunca, nunca mais Nunca mais feliz Obrigada